A chuvinha hoje aí, olha a situação, acabei de puxar um, o que tem que tá fazendo aqui? 77, 25, um Dainer, essa estrada aqui foi patrulhada, olha a situação que tá, bom, vou devagarzinho pra não sujar o trator aí, senão vai ficar muito ruim pra limpar depois aí. Ah, vamos ver aqui, o trabalho que eu fiz. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então aqui vou mudar ele pra calcalhadeira, que agora a gente vai passar o adubo, né? Então eu vou vir aqui No caso eu vim aqui, eu vou selecionar a área, né? Deixa eu virar um pouquinho mais a câmera Então, é... Deixa eu mudar mais aqui E aí, agora dá pra vocês verem pra eles Então Então tá no ponto aí, eu usei a área que eu tava bateando no vídeo anterior, que eu já postei já Tá? Então é 220, então eu vou pro arrendamento Já tá ativado Tá Como o implemento é outro Então eu já tenho salvo aqui Eu só vou carregar Vou carregar ele aqui Vou vir aqui, que já tá salvo Então é esse daqui Suporte front Selecionei E aí Já tá tudo certinho Né? De 4 metros Aí Remote Não tá tendo remote Ele é adubo, né? Então, né gente Tá ok, olha lá Já tá certo E... E agora eu vou... É... Ver essa outra configuração aqui Do arrendamento Esse eu acho um ponto aqui Deixa eu ver aqui Então, olha o ponto O outro rapaz que tava trabalhando com esse treinador aqui Ele veio de colocar Ponto A, B, tal, tal Dizer o nome Qualquer Não coloca nada Aí coloca um monte de número Aí você vai continuar o serviço de outra pessoa Que tá... Faz mais ou menos aí Como você vai saber qual que é o ponto? É bem complicado, né? Mas vamos... Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Eu acho que é esse último aqui, ó Ó, não é esse o último Então, vamos ver o outro ponto aqui Então, vamos pro segundo Mas também não é Vamos pro terceiro Também não é Então, eu vou aí pro... Esse daqui 1029 Também não é Aí você tem que ficar igual Doido aqui Procurando uma coisa Se o cara tivesse colocado o nome Aí, ó Acertei Aí você tira aqui mesmo Aí, esse O ponto aqui Então, é isso daí, ó E, pá O que acontece? Não adianta você colocar os clientes Tudo aqui, ó Né? Então, o cliente tá fazendo o arrendamento Se você não colocar O que que você vai fazer no talhão? Então... Você vem aqui Né? Tá no arrendamento Então, aqui Tá aqui a numeração Então, eu não vou mexer Porque, às vezes, o outro cara pode pegar de novo e encher o saco Então, é isso daqui a numeração que ele colocou Então, eu vou... Né? Colocar aqui Então, que eu apertar aqui Aqui já vai ficar branco Pronto, ó lá Ele já pinta Então, ó Já tá E coisa que ele não conseguiu fazer isso daí É uma coisa tão simples O cara não conseguiu fazer isso daí Um baita de um trator Então, aí a... E o cara não sabe usar todas as coisas, né? Eu já sou curioso Procuro aprender Aí, outra coisa aqui também Às vezes, o cara vai lá e não consegue acertar o filoto Ah, o filoto não liga Porque... Se você vir aqui e apertar aqui, ó Olha lá Controle de direção Geometria do veículo Perfil do veículo Não tá Aí, o cara já fica louco Puxa, o que eu vou fazer? É só você ter um botão aqui, ó Você aperta o botão do... Do piloto Açonou ele Eu vou apertar mais uma vez Vai dar erro Opa Ele já ia... E pra posição Então, aí, ó Já ativou E se você apertar Desligar o botão do piloto Aqui, ó Ele não vai... Não vai aceitar Não vai aceitar Então, além de tá tudo certo aqui Aqui também tem que tá Então, você tem que conhecer Pra você e Deus abençoe a todos Pra você e Deus abençoe a todos E tudo de novo E tudo de novo